Diretamente é, restante logo vai Eu sou mais um favelado que veio do cocô Sou determinado em fazer acontecer Ontem humilhado, hoje exaltado É recompensado aquele que crê Permaneceu no baixo, mas sonhando alto Todo recompensa foi no amanhecer Se o jogo virou, Deus que seja louvado Pois eu fiz acontecer Vou de meia-meia, mas já fui de pai que Fui menos prezado por outra condição Foguete roca alto, recalque, fala baixo Giro de superação Pra chegar no pódio foi no passo a passo A promessa não morre não Quem te prometeu mora lá no alto De lá vem motivação É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar É só questão de acreditar Quem prometeu, falou e vai dar Que ninguém gênero Que ninguém gênero Que ninguém gênero Mesmo sem ter nada ele ainda tinha fé Teve Deus no pouco e muito ele te deu Mesmo quando ele tava na pior Toda noite eu via que ele agradeceu Mesmo quando o vago se desferecia O cara lá de cima tava atrapalhando A fé move montanha dele e muda a vida Confia no Senhor que ele tá te ajudando Quem não tinha nada hoje vê que pode Quem conta com Deus não precisa de sorte Vendo os favelado, fela nas crianças E muita esperança Eu pedi pra Deus Ele me deu Jamie tá bem em casa, falta nada Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa Pedi pra Deus, Ele me deu um carro, Deus me deu uma casa Tive um encontro com Deus e nós trocou mó ideia Vários conselhos que deu um carro, Deus me 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 deu uma casa Só tem que é gente da gente Se te falar é que o menor tá diferente Mudei meu plano, meu caminho e minha mente Vai da favela pro mundo, realizando sonho Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono Eu sou filho do dono Deus é o dono Desde que Confiante, eu bouco, muita fé do rei E muito humildade pra poder chegar Pra sorte que nunca, eu sempre estarei Que é daqueles brinco desacreditável Não se lembra daquela última vez Que do meu sonho tu chegou a carnalhar Hoje se pergunta o que é que ele fez Pra poder tá assim, pra poder tá lá Quer saber o segredo do sucesso? Eu não sei dizer, pois não chegou minha vez ainda Tô torcendo pra que a vez do próximo dê certo Pra que ele também possa torcer lá na minha vez Vocês querem tá junto, mas o que cês fez? Vocês querem me atrasar, mas voltarão de rap Nada cai do céu, mas minha força vem de lá, principalmente a fé Pois é, quando o barco virou, pude ver que que tava na maré Só tinha eu, mas em Deus eu sempre mantive a fé Quando eu tava na lama, esse cara que me deu a mão Tá torcendo pela minha vitória, ao contrário de uns que se diz meu irmão Ah, 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 ah Se chegar no topo, olha a caminhada Pra nunca se esquecer de onde veio a semente Tá pensando em investir uma parada Seja consciente, bote Deus na frente Quantos não contou com Deus, tá na atividade Hoje é em cima da laje, lutando pela favela Quantos na droga morreu, quantos se perdeu Dê valor a quem quer menos pelo sonho da vela Vai ter barreiras, batalhas, muralhas Mas Deus é contigo Mostre que é capaz e pode, mas sem ser provisão, perigo Quantos dizem a fechar, não socorro no momento for preciso Deixe um recado, se apegue, dê o seu verdadeiro abrigo Tranquilidade hoje para no ar Nem sempre foi assim, bora aproveitar Depois de tanto lutar, lutar Eu consegui minha fé da lama tirar Um robô no rebote, puxado pela meme Um bom ao litoral, já já eu pronto por lá E a cara do recalco, puta hoje virou meme Confesso, tá legal, nem consegue disfarçar Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida, esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trampo Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida, esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trampo Sem mais delongas, sem mais delongas Fogo na bomba e vai Andando bem, minha colheita é da hora Quem ora contra mim, Deus é mais, eu sei que cai Eu sigo zé e os inimigos tão me choram Quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida, esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trampo Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida, esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trampo Jogo no coletivo, pai é trampo Tranquilidade hoje para no ar Nem sempre foi assim, bora aproveitar Depois de tanto lutar, lutar Eu consegui minha velha da lama atirar E o robô no remoto, puxado pela BM Rumo ao litoral, já já eu pronto por lá E a cara do recalco, por hoje virou meme Confesso, tá legal, nem consegue esforçar Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida, esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trampo Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida, esse mundão pra mim é campo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trampo Jogo no coletivo, pai é trampo Plantando bem, minha coletivo é da hora Quem ora contra um Deus é mais, eu sei que cai Eu sigo os zé e os inimigos tão me choram Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida, esse mundão pra mircampo Se não puder fazer o gol na hora eu toco Jogo no coletivo, pai é trampo Tá pra nascer quem vai tirar o nosso fogo Colher a dor na vida, esse mundão pra mircampo Se não puder fazer o gol na hora eu... Jogo no coletivo, pai é trampo Jogo no coletivo, pai é travo No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério Joias no pulso nem destaca, olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado, é só disso que eu preciso Bem-me que é bem, tá do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Humildade desde o berço Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas Poco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo gravina e saí No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério No toque de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério Eu não ostento pra quebrada ver Eu ostento pra ele se espelhar Pé no chão eu vim de lá também Mostrando onde cheira, pode chegar Um bote caro no Milton é melhor que ninguém Mas num pé de favela do mano é coisa rara Pra hoje eu piso em um Jordan de mais de um barão Já foi prego na correia, cês não sabe de nada Foi do zero o pô e ninguém somou A ó que fechou, os irmão gostou Explanou, fudeu, favela abraçou Deus abençoou, mano aconteceu Sempre fui, mas eu, eles percebeu Sonhou na mochila, eu vi quem torceu Vida louca, cica, fé no pai que vinga Joelho no chão, a quebrada vencer A vida em carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério Não tô aqui de carros caros, já não ligo pro que falam Sou gigante, eu vou viver como eu quero Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho Hoje eu tô proporcionando, cês não me levaram a sério Não tô aqui de carros caros, já não me levaram a sério